Olá, meu nome é Marcelo, eu sou responsável aqui pela empresa Vitale. Enfim, a empresa Vitale, ela nasceu há quatro anos atrás, 2006, final de 2005, com um sonho, com a realização de um ideal, que é fazer uma alimentação saudável, dentro de metodologias de produção, de embalagens que sejam sustentáveis para o meio ambiente, e que a gente atingisse um público de pessoas que buscam um novo conceito em alimentação, em estilo de vida, buscando uma vida mais saudável, uma vida menos agressiva ao meio ambiente, menos agressiva ao ser humano, aos animais, enfim. Graças à receptividade dos consumidores, a gente percebe que realmente, a cada dia, as pessoas estão se conscientizando e estão aderindo a essa proposta, que é a gente levar um alimento feito com muito amor, acima de tudo, porque a gente acredita que a alimentação é uma arte, né, em que a gente deve exercer essa arte sempre levando uma coisa positiva para o alimento, em termos de manipular, em termos de fazer, fazer com amor, e sendo principalmente criterioso em relação às matérias-primas que nós usamos na nossa fabricação. Então, buscando ingredientes que não contêm conservantes, corantes, aromatizantes, buscando alternativas de produtos orgânicos, para que a gente possa ser cada vez mais verdadeiro no que nós nos propusemos, que é levar saúde para as pessoas. Vou falar um pouquinho do pão de queijo vegan, né, que é, que inclusive o pessoal brinca que o pão de queijo vegan é que nem os quadros de Van Gogh, né, que só vão vender depois que eu morrer. Mas não é assim, a gente acredita muito nesse produto, pensando tanto nas pessoas que têm a filosofia de não consumir produtos derivados de animais, quanto pessoas que sejam restritivas a produtos lácteos, né. Então, pensando nessas crianças que não podem consumir produtos que tenham lactose e que gostariam de comer um pão de queijo e acabam não podendo. Então, a gente, como a questão da escada rolante, né, se você não colocar a escada rolante, a rampa de acesso a um deficiente no teu estabelecimento comercial, você não vai saber se a pessoa vai entrar ou não, porque você não está dando oportunidade de ela entrar. Então, a gente fez esse produto pensando nessas pessoas que os olhos das empresas não atingem por talvez ser um número irrisório ou ainda não fazerem, vamos dizer assim, enfim, não ter uma participação nos lucros. Então, não seja interessante. A gente olhou para esse consumidor, né, e está desenvolvendo esse produto, que é um produto que não contém lactose, é feito com tofu, com queijo de soja, né, ou com o produto derivado da soja. E a gente não utiliza ovo, né, no processo. A gente trabalha com a lecitina de soja para fazer o efeito do ovo. Então, enfim, não tem ovo, não tem leite, não tem queijo. A pessoa que não gosta de produtos que tenham produtos animais ou não podem consumir produtos derivados do lacto é o produto ideal. A gente está trabalhando esse produto no mercado já faz mais ou menos um ano e ainda está engatinhando. Inclusive, eu conto aí com a divulgação das pessoas que estão nesse nicho de mercado, que puderem falar desse produto. A gente tem ele tamanho coquetelzinho, para festas ou para reuniões, café da manhã, enfim. E é gostoso, assim. O pessoal fala, ah, mas pão de queijo sem queijo. Eu garanto para vocês que é bem gostoso o produto. Uma das coisas, assim, que a gente percebe, né, percebeu no início, quando a gente começou a levar o produto integral para as pessoas, a primeira coisa que a gente recebia como receptivo das pessoas era assim, olha, salgado integral, poxa, mas não tem sabor, não tem gosto de nada. Existe um conceito na sociedade que o que é bom é associado com aquilo que faz mal. Então, as coisas que são gostosas são as coisas que têm muita gordura, são as coisas que têm muito açúcar, são as coisas que levam ingredientes químicos. E talvez isso seja interessante, o ser humano pensar dessa forma, porque fica mais fácil. Hoje, quando você começa a tirar a química, tirar a gordura, você vai ter que buscar o verdadeiro paladar, né, da pessoa. Você vai ter que resgatar aquilo que a pessoa não consegue sentir mais, que é o verdadeiro gosto dos alimentos. Então, a gente, inicialmente, quando a gente levava uma amostra do produto, normalmente as pessoas faziam cara feia. Quando elas experimentavam, elas falavam, olha, até que não é tão ruim. Por quê? Porque elas viram que o mito de que um produto integral estar associado a um produto sem paladar, ou um produto em soço, né, como falam, estava muito mais na cabeça das pessoas do que propriamente no produto em si. Então, hoje, quatro anos depois da proposta, a gente percebe que os nossos salgados já existe uma outra visão do mercado. As pessoas elogiam, as pessoas buscam os salgados. Então, por exemplo, a gente tem um pastel de berinjela. Poxa, mas um pastel de berinjela é um produto que hoje é o carro-chefe nosso. Nós temos o pastel de palmito com shimeji, que, assim, é um produto diferente, né, porque o shimeji é um produto de origem mais oriental, quem conhece mais são os orientais. Então, as pessoas, o que é shimeji? E aí elas vão experimentando e vão quebrando esses preconceitos, né, em relação que uma coisa para ser gostosa tem que ter carne, tem que ter o frango, ou tem que ter linguiça. Não, dá para você fazer uma coisa muito agradável, sem degradar, sem ir para esse tipo de consumo, né. Nós temos massas, todas elas são integrais. Então, a gente tem, por exemplo, a massa da esfirra. A gente utiliza a farinha de centeio. A gente utiliza grãos específicos. Na massa do pastel, a gente já utiliza a farinha de aveia. Na torta, a gente utiliza germe de trigo. O calzone, que é um lançamento agora nosso, nós estamos fazendo a massa sete grãos, onde a gente vai colocar a quinoa e o amaranto orgânico no produto. Então, assim, sempre dando uma... tentando não fazer uma coisa universal, como aquela brincadeira, né. Você chega num lugar, num restaurante, e você não é... você diz que é vegetariano, aí trazem uma alface e um tomate para você comer, achando que você é quase que um ruminante, né. Você só vai comer grama, porque você é vegetariano. Então, a gente tenta fazer um mix de diversividade, de massas, justamente para isso, para ter cada produto um sabor diferenciado, para a gente buscar resgatar a coisa do paladar das pessoas, né. Então, vamos ver, olha, essa massa é assim, essa massa é assado, porque senão seria um produto universal. Uma massa única, integral, e aí continuaria na mesma, né. Então, a nossa missão hoje é justamente isso. Daqui para frente é desenvolver, gastronomicamente falando, e buscar produtos cada vez mais elaborados dentro desse nicho de produtos integrais, para dar opção a esses consumidores que tanta dificuldade tem de consumir. Então, você está lá no teu bairro, onde você trabalha, e você não tem opção, você tem que se submeter a um sanduichinho, pão com manteiga, às vezes, da padaria, porque você não vê opção de consumo, né. Então, a gente quer chegar perto do teu lugar de trabalho, ou levar a sua casa, para você ter uma opção. Então, eu posso comer um calzone de rúcula, com tomate seco, eu também posso comer um calzone de ratatouille, que é um calzone feito de berinjela com abobrinha, onde a gente utiliza ervas na fabricação do produto, a gente utiliza um shoyu, que é um shoyu, é um molho de soja macrobiótico, que não vai conservante, não vai corante, que vai ficar gostoso, você não vai sentir nada no teu organismo que afete, enfim, é mais ou menos por aí.